Não é de hoje que moradores de diferentes bairros da capital do país têm reclamado sobre frequentes falhas no abastecimento de água que os têm deixado em situações difíceis. Alguns com mais meios são obrigados a aumentar o seu orçamento recorrendo a autotanques para suprir esta lacuna. Em Palmarejo, por exemplo, os residentes estão sem água há semanas. Comecemos com o caso de Maria Erundina Fernandes e alguns vizinhos que acionaram a nossa equipa enquanto estávamos na zona do Palmarejo para relatarem a situação difícil passada por eles. De acordo com esta senhora e chefe de família, há mais de um mês estão sem acesso à água devido, segundo alegou, a falhas da própria empresa distribuidora de água, no caso a ADS. Nós temos três casas que cortamos a água na liga de esgoto de outra casa, cortamos as águas. Quando eles cortamos as águas, eles ligam outra casa a água que cortamos esgoto, eles ligam dentro de prédio a água que cortamos esgoto, que cortamos tubos também com catrapilha. Nós temos três pessoas, meio metro de tubo, inteira nos tubos, para tampão inteira, para a seta de varela. Já tem um mês de trânsito com a água pagada, nunca tem de ver água. No caso de estraço, eles falam, eles têm conhecimento na única água que está cortada. Eles têm conhecimento de um contato, fatura tudo o mês. Pedro Andrade, vizinho de Erundina, disse passar pelos mesmos problemas. Os mesmos apelam uma intervenção urgente por parte da empresa responsável. A situação é mareada. Alguém tem que tomar banho, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que fazer chocos. A água é uma primeira coisa, é muito importante para quem tem água. Muita gente é mareada, mas deve ter uma medida com a situação de água, para que a equipa fosse de esgoto, que é equipa de esgoto, para bem vinteira tubo, para bem com meio metro tubo, para ligar nas nossas águas. E se eles acabam com o contrato, se eles acabam com o contrato, se eles acabam com o contrato, não estão sem o mundo, não estão sem água, não estão sem água na rede há semanas. Imaginem com o calor que se vai sentir a aflição dos mesmos. Para suprir esta lacuna, os mesmos têm de recorrer a autotanques e ainda por cima, no final do mês, pagam as faturas da ADS. Nesta mesma zona, falamos com alguns moradores destes, proprietários de espaços comerciais e restaurantes, que confirmaram estarem sem água nas redes há dias, entretanto não quiseram gravar entrevista. Inclusive, em algumas ruas, deparamos com autotanques abastecendo algumas casas da zona. Em conversa com um motorista de autotanque que abastecia uma dessas casas, o mesmo disse que não tem o costume de ir por estas bandas. Mais à frente, concretamente em Monte Vermelho, deparamos com outros caminhões autotanques abastecendo água em casas. Inclusive, falamos com alguns residentes que não quiseram gravar entrevistas. Porém, confirmaram que a Adias não vêem nenhum sinal deste líquido precioso nas suas torneiras. A água é um bem essencial para a sobrevivência do homem e já podem imaginar como ficar sem esse líquido. Pois é. E fazendo uso do contraditório, entramos em contato com a empresa responsável pela distribuição de água para obter a sua versão sobre as questões ora divulgadas. Porém, não tivemos uma resposta pelo que aguardamos o seu posicionamento.